Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês, tá? Pessoal, eu tô chegando aqui já daquela manutenção que a gente sabe fazer, eu tô com essa fonte aqui E eu tô suspeitando que essa fonte tem um defeito aí muito, um defeito complicado essa fonte Achei ela na sucata Essa fonte achei ela na sucata Então a gente vai fazer o seguinte Vamos consertar ela Vamos consertar essa fonte Vamos consertar essa fonte aí Essa fonte tá acontecendo o seguinte A fonte liga, tudo normal, só que ela não liga no computador Deixa eu ligar aqui a chavinha verde e preta No computador ela não tá ligando Então assim É um defeito bem complicadinho Que eu só Ó, ela liga tudo Esse cura também não tá bom Só que no computador ela não tá ligando Só não tá ligando de jeito nenhum Não liga de jeito nenhum no computador A gente vai procurar aqui Ver o que tá acontecendo Procurar ver o que tá acontecendo com essa fonte Tomar cuidado aqui pra descarregar aqui Esperar descarregar o componente Descarregar o capacitor Tá bem suja Essa fonte Uma fonte até boa Uma fonte boa Uma fonte da Uma fonte da Game Max 500 watts Fonte Fonte real Fonte real Fonte real mesmo Então quer dizer Essa fonte Tem que arrumar ela Deixa eu ter que dar um talento Nessa fonte aqui Vamos Consertar essa fonte Ó, aqui tem um capacitor estofado Essa fonte Essa fonte Ela tá bem Empoeirada Né Com o termo de a gente Fazer essa manutenção Ela tá muito Empoeirada Muito Muito Ó Eu vou Desentortar isso aqui tudo Deixa o vídeo corte Fica difícil trabalhar sem material, né Chegou Sem fio de corte É bem complicado mexer Ó Essa aqui eu vou tirar Essa fonte aqui Da Game Max E a gente vai fazer A manutenção Dessa fonte Aqui Olha só Como está Dessa fonte Tá bem Empoeirada Bem suja Eu vou Tirar Essa parte Aqui Depois Colocar de volta Né Depois a gente vai Colocar de volta Aqui Porque não pode Ficar sem Essa aqui Não Deixa eu Colocar de volta Depois Então é o seguinte Essa fonte Aqui Tá bem Empoeirada Olha só A sujeira Que é Essa fonte E o capacitor Pessoal Tá muito Estufado Olha só O estado Que se encontra E é isso Que danifica O componente Né Eu vou Pegar um Pincel Vamos fazer uma limpeza Antes de nós Trabalhar Tem até Barata Na fonte Meu Deus do céu É difícil Trabalhar assim Voltando Com o meu pincel Ali Só Só Fazer a manutenção Nessa fonte E sobe O seu estado Que se pode Isso que Acaba Significando O componente Olha Olha Tá vendo Essa bagunça Que tá aqui Tá Vamos Trocar Trocar Desse O componente Não dá pra trabalhar Né Pra nós Trabalhar A gente tem que fazer Uma Uma limpeza Olha Tem um capacitor Aqui Eu vou remover Ele agora Vamos Remover Esse capacitor Tá Bem Aqui Olha 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 Tá vendo Vou Remover Ele agora Tá vendo Ó Talvez Ele possa Ser O responsável De Não Ligar No PC Tá vendo Ó Olha Olha aqui Pessoal É um capacitor De 470 Por 16 Olha Só O estado Que se encontra Esse capacitor É Impossível Trabalhar Com um capacitor Desse Daí Impossível Eu vou achar Vou achar um aqui Vou achar um dêntico Aqui Pra ver se a gente consegue Resolver esse problema Tá Resolver esse problema Tá Tá Capacitor De 16 Tá Possivelmente Ele é o causador Desse grande defeito Tenho certeza Absoluta Eu não tenho dúvida Disso Não Não tenho dúvida Disso Pessoal Tá A gente tá Aqui Essa espelhinha Aqui Trabalhando Com fontes Ó Já tem um capacitor Aqui Ó Tem um aqui Ó Então a gente vai Então a gente vai testar Vamos tirar esse Esse Então é assim ó Essa fonte Ela tá com defeito Ela liga normal Na chave Ela liga aqui ó Aqui ela liga normal Mas ela não liga no computador Tá No computador Ela não liga nada 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 Não funciona Nada Pessoal Tá Então Eu já Percebi Que Possa ser Esse aqui Esse capacitor Aqui Que é o responsável Desse defeito Tá Não tem dúvida Disso não Tenha certeza Ele é o causador Desse defeito É Só Só Colocar aqui Vamos só Aqui Só Colocar aqui Isso aí Noto Aqui nós Resolvendo essa parada aqui E tá bem sucedida Ficou bem Bem legal Agora a gente vai Colocar Essa fonte Os componentes estão tudo ok Positivo e negativo Deixa eu ver se tá certo aqui né pessoal Vai se eu coloco errado aqui também Negativo Deixa eu ver Os componentes estão tudo ok Beleza Fazer um teste aqui Ó Não esquece de colocar isso aqui não Porque Isso aqui é importante pessoal Tem que colocar Você tem que colocar isso aqui minha amiga Tá Aí vê que vai acontecer Vai dar uma Então curta que terrível Ele tá pegando em algum Outro componente aqui E não pode Certo Então a gente vai Testar a fonte E se a fonte agora vai funcionar Se valeu a pena consertar essa fonte real Tá Se valeu a pena Desculpa essa fonte real Já pegou a outra ali Já coloco terra ali já Esse capacitor aí que faz Faz funcionar a fonte Vai funcionar a fonte Como é que pode né Como é que pode pessoal Me diz Ó Pronto Essa fonte aqui eu peguei ela meio amassadinha também Então assim Então assim Essa fonte aqui Ela Liga normal aqui na chave Mas não liga no computador Então eu percebi que tem um capacitor estufado Que ele seja o responsável Com a inspeção visual Por esse defeito aí Tá Ele é o causador desse defeito Tenho certeza Por motivo de segurança Eu vou colocar Na A lâmpada em série Opa Então quer dizer É uma boa notícia Não tem nada em curto Tá Se tivesse em curto Ia acender aí A lâmpada Ia ficar permanente ali Deixa eu pegar a outra parte aqui Pra ver onde eu pus Aqui ó Tá vendo Esse daqui é o seguinte Deixa eu ver Aqui tem que arrumar Deixa eu ver Vamos ver se agora Ela vai funcionar Vamos ver se Vai funcionar na placa agora Vamos ver se ela vai funcionar na placa Ligue aqui Vou ligar lá agora Certo Vou ligar aqui Ligue lá Fazer o teste Agora chegou o momento Momento O oportuno Aqui nós que está Vc Essa fonte Fonte real Não está ligado 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 Peraí Deixa eu ver se todas as tensões estão corretas Um Ah pessoal consegui a ponte funcionando perfeitamente tá aí ó a ponte tá funcionando perfeitamente olha lá então era só um capacitor que tava com defeito a ponte tá top funcionando perfeitamente tá aí vou desligar aqui agora pronto então é isso daí pessoal a ponte foi consertada com sucesso isso aqui é uma fonte da GameMax é uma fonte de boa qualidade a fonte valeu a pena eu vou montar ela agora e depois a gente vai mostrar pra vocês ver essa fonte funcionando mais uma vez tá graças a Deus a fonte foi achada na sucata acabei de achar essa fonte na sucata acabei de achar lá na sucatinha essa fonte pessoal vai afilar na sucata essa fonte só 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 aqui montar bem montadinho bem certinho aí ó fonte boazinha mais uma vez a caçada continua agora agora pessoal aqui é o seguinte eu vou te mostrar aqui o que tem que fazer aqui nós aqui certo eu vou te mostrar o que que a gente vai fazer aqui tá ó bem zoadinha tá bem zoadinha que eu vou tentar se essa etiqueta vai sair até trocaria essa até trocaria esse negócio aqui primeiro tenta pra remover isso aqui difícil pra remover isso aqui em pessoal tá difícil deixa eu ver aqui vou fazer um buraquinho aqui dá até pra remover ele mas eu vou fazer um buraquinho aqui aí eu vou só pra fazer mesmo buraco aqui ó pronto esse negocinho mesmo que é só pra remover mesmo tem que dizer que é difícil pra tirar se não colocar uma base de troca aqui né tem que colocar uma base de troca colocar uma base de troca nesse ele tá até bom funcionando direitinho pera aí e aí e aí e aí e aí meu esse daqui tá bem fixo em tá bem fixo esse negócio aqui e aí e aí e aí e aí bem e aí 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 Só assim mesmo, porque senão que você pega um pincel e vão eliminando-se. E aí, vamos lá. Não sei o que mexeu nessa fonte. Não sei o que mexeu nessa fonte. Não sei o que mexeu nessa fonte. Deixa eu só ligar aqui. Não dá pra tirar, não tem problema não. Também ó, nada melhor do que um limpa contato. Deixa eu tirar toda a sujeira aí. Tá vendo? Pro contato. Vou ligar mais uma vez a placa. Fazer o seu teste final e ver o que vai dar aqui. Aqui eu já consigo já... É a fonte que eu queria. Tá ótima essa fonte. Perfeito. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Se inscrevam no canal. Tá aí ó. Fonte consertada com sucesso. Valeu pessoal. Fonte Game Max 500 watts consertada com sucesso. Liga normal. Aqui ela liga normal. Só que ela não liga na placa. Agora já tá ligando na placa. Valeu pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.